Fala rapaziada, beleza? Então, esse é o nosso futebol manager, para os amantes do futebol, para os amantes dos negócios, dos business da vida. E estamos aí com o nosso Boa Vista, agora a gente vai começar a temporada. Aqui, coqueiro faz sua estreia no banco, a gente vai começar o primeiro jogo contra o Resende. Aqui já tem cerca de 700 bilhetes vendidos para a gente. Próximo jogo, domingo, no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, aqui que a gente vai estrear. Como vocês estão vendo aqui, Resende e Boa Vista, a gente vai jogar na casa do Resende. Entenderam, galera? Então, vai ser isso, vai ser Boa Vista e Resende. Um jogão, que a gente vai assistir na sequência. Que a gente não vai somente assistir, mas também tentar modificar a história do jogo. Que esse é o nosso objetivo aqui. Leonardo Moraes concretiza a ida para o Boa Vista. Nélio termina período de experiência. Nélio. Não ofereci contato para o Nélio. Tem que oferecer. Tem que oferecer um contrato para ele. Proposta de contrato, 19 mil. Uau. Durador-chave, Nélio. Vamos tentar abaixar um pouquinho aqui, ó. 18 mil reais, 17. 16 mil reais. Sugeri. 18 mil, vai, então. Vai, meu filho. Ele é craque, esse Nélio. Meio campista de 30 anos. Tudo bem, tudo bom. Ok, tá legal. Vamos lá. Hoje teve Bangu e Boa Vista, Sub-20. Mas a gente não tem jogadores no Sub-20. É uma pena, é uma pena. Beleza. Eu vou dar um corte aqui, galera, para a gente ir direto para o jogo, tá? Até daqui a pouco. Então, rapaziada, tá aí. Pronto para a gente começar o jogo. Tá aqui a equipe escalada. Fábio Hockenbach, tá aqui escalado. Nosso queima tático é esse aqui. Tá ok. Nós temos três instruções aqui para a equipe. Manter a posse de bola. Jogar mais aberto. E subir as linhas, ok. E vamos lá, vamos lá, vamos lá. De repente, tinha que colocar aqui um atacante. Mas acho que a gente nem tem um atacante. Porque esse Tironi aqui, Sandons, ele está sendo cogitado por outro clube também. A gente está tentando contratar ele. Um atacante reserva aqui, a gente nem tem, viu? O André Luiz não vai poder jogar nessa posição aqui, não. Vai ter que jogar outro jogador. Eu vou botar o Lico ali, naquela posição. E o André Luiz vai ser reserva. É isso aí. Ah não, não serve o Lico. Por que ele não serve? Vamos ver ali. Efetivo. Ponta. Por que ele não serve? Só se ele botar de ponta aqui. Vamos botar ele de ponta? Ponta. Ah. Bom. Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Na verdade, A gente está tentando contratar esse Denner aqui. Que vai ocupar essa posição, não. Tem esse... Essa posição aí está difícil. Essa posição de... Ponta direita aí no nosso time está difícil. E a gente vai ter que potenciar isso o mais rápido possível. Então tá galera, vamos para o pau, né? Vamos para o jogo. Enviar a equipe, você só convocou o oito. Continuar o jogo? Não. Espera aí. Escolha o jogador. Vai você, Leonardo Moraes. Entra aí, meu filho. Iago entra também. Erson entra também. Mario Augusto. Já foi? Doze? Enviar a equipe. É, é isso. Ok. Beleza pura. As equipes estão se aquecendo. Estamos aí, no estádiozinho do Rezende. Beleza. Está aí o nosso adversário. Vamos ver como eles vão jogar. Instruções. Encoraja os jogadores. Vai você, dá uma encorajada neles. Os jogadores nem ouviram alguns ficaram tranquilos. Vamos lá, começa o jogo. Rogério e Baloté. A gente está jogando com o segundo uniforme, né? Beleza. Gente, aí é o de azul, então. Felipe Alves. Gerson. Vamos lá. Vamos ver como é que o time se comporta, né? Vamos ver aí. Defesa está bem. Se comportando bem. Beleza, meu filho. Tranquilo. Luiz Carlos Vieira aí no meio. Maciota. Rogério e Baloté. Opa, caiu. Luiz Carlos Vieira soltou na ponta. Só de armadura aí. Luiz Carlos Vieira. Jefferson também. Ode, Luiz Carlos Vieira. Nilce entrou. Rogério e Baloté. Luiz Carlos Vieira. Lico. Nada por enquanto. Estreia meio nervosa aí do nosso time. Dei truncada. Espera aí gente Ok, estamos de volta O telefone tocou, galera Desculpa, isso acontece Normal Segue o jogo Rogério Balotelli Aí no miolo, tentando recuperar Bem, jogou bem a Rogério Segurou aí, Lico Tá de improviso na nossa ponta Fábio Hockenbach, estrela aí do nosso time Jogador internacional Jogador de seleção Opa, falta na entrada da área De repente rola um cartãozinho aí Pro Admilton Não, o juiz só deu uma Conversada com ele Jefferson vai bater Bom, isolou 0x0 aí no joguinho Resende e Boa Vista Gostei do estádiozinho do Resende Aconchegante, pequenininho Resende, o clube pequeno do Rio Vamos ver o que eles vão fazer aí com a gente Marcelo Recebeu aí no miolo Vamos, zaga Cadê nossa zaga? Isso aí, Jefferson segura bem Jefferson é meio de campo Tá dando uma moral aí na zaga Vamos, gente, vamos sair desse sufoco aí Luiz Carlos Vieira Nossa, opa O padeirão tomou bem, antecipou bem Eles não estão tão ruim não, esse resendinho, hein Eles não estão tão ruim não, hein Ih, rapaz Quase que saiu 1x0 aí Defesa vacilando O jogo não está fácil não Esse jogo não está moleza para nós, galera Mico recuperou Rogério Balotelli recebeu O zagueirão está bem Há nem os zagueiros, hein 24 do primeiro tempo Outra falta na entrada da área Jefferson, porra, isolou Vamos acertar esse pé aí, meu amigo Acertar esse pé Fábio Hockeybach é chamado Qual será a decisão? Não há cartão Tudo bem por enquanto 32 Olha, até que empate a gente vê o fur Marcel aí vai bater a falta Isolou também A previsão era 700 de torcedores, né Para esse jogo Deve ter dado isso, né Olha o Jefferson Terceira falta que o Jefferson bate O empate está bom para a gente, viu O empate está bom para a gente Hiroshi, Gerson Felipe Alves lançou aí Para ninguém Goleirão Saiu bem Anísio Fábio Hockeybach Rogério Balotelli Rogério Balotelli está segurando bem a bola no ataque Isso que eu quero dele Jefferson de primeira Luiz Carlos Vieira Vamos, garoto Vamos Vamos Dá bola Assustou fraquíssimo O goleirão pegou aí Tranquilo Posso tomar um frangão Okamoto Primeiro tempo Termina Aqui no estádio Do Resende Cabeças erguidas Os jogos já estão ao nosso alcance Isso aqui está bom para falar E o Carlos Vieira Ganhou confiança Tá bom Vamos ver aqui na tática Se a gente de repente Tira alguém Eu acho que vou tirar o Fabio Hockeybach Viu Tá muito cansado aqui Tá jogando mal Vamos tirar ele depois Vamos começar o segundo tempo assim mesmo Porque é um jogador experiente Também De repente vai ser útil Para 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 nossa equipe Vamos ver aí Vamos ver como é que o time se comporta Luiz Carlos Vieira Opa O Fabio Hockeybach machucou Aí Vamos substituir Puta merda Parece até Vamos botar um volante aqui O Erson Ou tem o Thiaguinho Thiaguinho é craque Thiaguinho ganha Caro pra caramba Esse jogador Aqui Thiaguinho em Boa Vista Ganha 25 mil Por mês Beleza Substituir aí O Fabio Hockeybach Que já quebrou Porra Puta que pariu Primeiro jogo do campeonato A gente devia ter tirado ele Antes Mas não Vamos ver se ele recupera Vamos ver o que acontece Lico aí na ponta improvisado Fabio Balotelli bateu Bateu bem Tiro de meta Para o goleiro Segundo tempo Vamos ver Dez minutos Maior boa oportunidade Para o Resende Ó Chutou para fora Tranquilo para a gente Rogério Balotelli Tá cansado Tem uma série de jogadores Cansados aí Vamos substituir Vamos substituir Vamos tirar Vamos tirar o Balotelli Vamos botar Mário Augusto E vamos tirar De repente O Lico Mas o Lico É o único Que tem ali na posição Vamos tirar Luiz Carlos Vieira E vamos colocar O Matheus Bonsalves Que fez Boa pré-temporada Que fez bons Que fez bons Amistosos Vamos ver o que dá aí Galera Vamos ver o que dá aí 21 minutos 25 Olha 0x0 Tá bom pra gente Viu Mais do que isso Eu não quero Nem Tá bom Tá estreando Aí Machucou Um Mário Augusto Não tem jeito Não tem jeito Matheus Gonçalves Vou botar ele pra frente Já fizemos Três substituições Já aí Agora a gente Se deu mal nessa Se fudemos Como diz a gíria Vamos ver Vamos ver Vamos ver Se a gente se recupera Mesmo com 9 Agora 9 Campos Final do jogo Vamos ver Tá bom galera Ainda mais com 9 Segurar esse resultado Pra estreia Estreia nervosa Do Boa Vista Com seu uniforme azul Enfrentando O Rezende Estreia nervosa Nossa aí Tanto do técnico Quanto dos seus jogadores Opa O corne pro Boa Vista Desculpa O corne pro Rezende 40 minutos Será que no final Do segundo tempo Eles vão dar uma Vão dar uma Na gente Não Segura isso aí Minha gente Segura isso aí Ou será que a gente Bota o time pra trás Não Vamos ver o que vai dar Seja o que Deus quiser Mais um corner aí Pro Rezende O negócio tá tenso Recupera a bola aí Galera Opa Pra fora Tranquilo 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 Vamos que vamos Vamos que vamos O árbitro indica 5 minutos Vai acabar Vai acabar Corner para a gente Jefferson bateu Olha aí Mateu Gonçalves Tentou Terminou 0x0 Tudo bem galera Tudo bom 0x0 Tivemos muita infelicidade Hoje Conforme os jogadores Diga eles que jogaram bem Tudo bem Jogaram bem Essa palestra tá boa Vamos lá Vamos lá Análise pós-jogo Jogador do melhor em campo Eliezo Tá aí Sai da partida Eliezo foi um jogador Recém-contratado Bom Então tá aí galera Jogamos nosso primeiro joguinho Do campeonato carioca Teve aí Bom sucesso 3x0 Barra Mansa Cabo Friense Flamengo ganhou 2x0 do Friburguês Macaé 1x0 contra o Bangu Ok Muito bom Muito bom A próxima rodada É o que Boa vista E bom sucesso A gente vai jogar na nossa casa E vamos ver como é que vai ser Né galera Vamos ver se a gente vai dar um Um claque aí No bom sucesso E né Primeiro jogo foi 0x0 Tô meio nervoso A equipe meio nervosa A equipe tá se conhecendo Né Jogador Tão Se entrosando Os jogadores estão se entrosando Bom Galera Vou terminar o vídeo por aqui Foi um prazer Mais uma vez Então Um beijo Um abraço Até a próxima Tchau